Olá, meu nome é Valder Leide Jesus e a gente vai voltar a gravar nossos vídeos aqui para o canal. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe que a gente ficou um tempo parado, sem gravar vídeos, sem postar vídeos. E nesse início de ano, pelo menos, a gente vai focar num assunto um pouco diferente do que a gente vinha abordando antes. Pois, pelo menos, por enquanto, nesse início de ano, eu vou falar mais sobre SEO. E por que eu resolvi falar sobre SEO? Porque como você que já segue sabe que eu tenho os blogs, o meu blog Viver com Prosperidade, o meu blog com o meu próprio nome, sabe que eu tenho esses blogs e no metade do ano, até lá na metade do ano passado, 2017, eu tinha um certo número de visitas, tinha uma visita que variava de 200, 300, 300 visitas por dia. E eu precisava aumentar, né? Chegou naquele ali e eu não conseguia passar daquilo. Então, eu resolvi estudar SEO. E desde aquele momento, eu resolvi estudar e hoje o meu blog, no qual eu apliquei as técnicas, as estratégias que eu fui aprendendo de SEO, já passam de 1.500 visitas por dia, às vezes chegam a 2.000, mas não é recorrente. Então, está ainda na barreira, que é para a meta, para esses primeiros meses do ano chegar nesses 2.000 de forma recorrente. Pelo menos 2.000 visitas diária, né? E como foi que eu fiz esse upgrade, né? Esse trampolim das 300 visitas por dia para mais de 1.500 visitas por dia, por dia. E é um período, sei lá, de 6, 6, 7 meses, talvez. E eu vou falar disso aqui no canal, pelo menos nesses meses iniciais do ano. Então, pelo menos nesse mês, né? De janeiro. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o SEO, né? Que é mais uma introdução, hoje vou falar só mais uma introdução, né? Uma visão geral aqui do SEO. Que a gente vai falar aqui o que é SEO, né? Mas antes, deixa eu falar sobre o que é a internet, né? A internet, como nós sabemos, é tudo sobre se manter atualizado, né? A internet é uma forma de nós nos mantermos atualizados. A cada upload, a cada imagem, vídeo, texto que é enviado para a internet, que é upado, que é subido, que é colocado online, é mais uma mensagem subliminar de... que está dizendo alguma coisa do tipo, é, mantenha-se atualizado, né? Ou seja, mais informações. Quanto mais eu subo informações, é para as pessoas se manterem atualizadas. Toda vez que você procura uma informação, você está tentando se atualizar de algum assunto do seu interesse, bem como qualquer outra pessoa. Naturalmente, você não vai poder consumir tudo, né? Que a internet oferece. Você não vai conseguir obter toda a informação que está disponível na internet, né? Uma vez que isso não é possível, mas você pode ter as informações essenciais daquilo que você precisa aprender. No entanto, se você é alguém que contribui, que contribui com informações, com seu conhecimento, né? Para a massa, para as pessoas que estão pesquisando a internet, se você, por exemplo, é um blogueiro, é um youtuber, alguém que mantém mídias sociais de alguma empresa atualizada, você precisa, né? Você precisa estar ciente, né? Das várias técnicas, né? De como colocar esse conteúdo lá fora e como fazer as pessoas chegarem a ter esse conteúdo. E também, não só fazer a pessoa encontrar esse conteúdo, mas também fazer as pessoas querer ler, querer consumir o seu conteúdo. Obviamente, né? Se fosse assim tão fácil, né? Todos, todos saberiam, todos saberiam tudo e os doutores de busca não seriam assim tão... A questão do SEO não seria assim tão necessária, tão útil, né? Para a gente... O fato de ter gente que construiram empresas enormes, empresas lucrativas, simplesmente em prol do SEO, né? Dessa área de SEO. Então, hoje, as pessoas, assim, as pessoas que são mais espertas, as pessoas que são os otimizadores de sites para mecanismos de pesquisa, as pessoas que são mais... Como se especializar, mais capacitadas, são aquelas que estão usando as técnicas, estratégias certas de SEO e os melhores escritores de conteúdo para chegar a um determinado nível onde as pessoas encontram seus conteúdos por si só. Ou seja, quando você digita lá no Google, por exemplo, sei lá, como ver aqui alguma coisa, como onde comprar sapato, né? E algum produtor de conteúdo para alguma loja está escrevendo lá e fez todas as estratégias, as técnicas de SEO corretamente, você vai encontrar, primeiro, esses conteúdos. Ou seja, o Google vai ajudar você a encontrar esse conteúdo de acordo com a relevância desse conteúdo, com a qualidade desse conteúdo, ou pelo menos de acordo com o que ele julga ser relevante. Então, o que é o tal do SEO? Então, SEO, na verdade, é uma combinação de estratégias utilizadas para aumentar a visibilidade, né? E o posicionamento, o ranking de um site dos motores de busca. Nomeadamente, o Google, né? Quando a gente fala sobre os motores de busca, o primeiro que vem na mente, na maioria das pessoas, na grande maioria, é o Google, né? Você pode dizer que é a maneira pela qual os webmarts, os produtores de conteúdo, informam os motores de busca sobre a qualidade de seu site, né? para gerar mais tráfego orgânico, seja o tráfego não pago, para melhorar o posicionamento nas páginas de resultados no mercado de pesquisa, para você ficar classificado cada vez mais alto, mais perto do topo dos resultados de busca, né? Isso vai depender de uma série de fatores, né? Por exemplo, estrutura de links, que é links que apontam para o seu site, tanto a quantidade quanto a qualidade desses links, né? E nós precisamos desenvolver certas habilidades, né? De certa forma, que os mecanismos desenvolvem a nossa habilidade para melhorar o nosso posicionamento, melhorar o nosso site, para que os mecanismos de busca, né? O Google, o Yahoo, o Big, sejam capazes de encontrar o nosso conteúdo mais facilmente e mostrar para as pessoas que estão, para as quais o nosso conteúdo é de fato relevante. Uma coisa importante também a notar é que ao fazer SEO para tornar o nosso site mais visível, mais amigável para os motores de busca, nunca, 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 nunca nós devemos esquecer dos nossos usuários, dos nossos espectadores, ou seja, as pessoas que estão lendo o nosso conteúdo. Porque, por mais que existam fatores técnicos, as técnicas, estratégias, que vão deixar o nosso site amigável para os motores de busca, o que nós queremos mesmo são as pessoas, né? Então, o nosso site, o nosso conteúdo, tem que ser amigável para as pessoas. E por que eu preciso fazer o SEO do meu site, blog, seja lá o que você tem? Se você tem um site, um blog, uma loja virtual, você vai precisar fazer o SEO ou você vai gastar bastante com anúncios, né? E talvez não tenha o resultado esperado. Bom, os motores de busca são os maiores e as melhores fontes de tráfego na internet, né? Você já pode conhecer os principais, vocês certamente já conhecem, pelo menos aqui no Brasil, os principais são o Google, Big, Yahoo, e eu, particularmente, não conheço nenhum outro. Acho que não foge muito disso aí. Bom, com certeza, plataformas de redes sociais como Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, e até mesmo o Instagram, são plataformas que oferecem grande, grande fonte de tráfego também, né? Porque oferecem muitos visitantes para o seu site. O seu site são as pessoas que aprenderam a usar o Facebook, o Twitter, o Pinterest, o Google, né? E o próprio Instagram para gerar tráfego consegue gerar tonaladas de tráfego através dessas plataformas de mídias sociais. Mas quando se trata de um tráfego um tráfego mais alvejado, um tráfego mais direcionado, é sempre o motor de busca. E, nomeadamente, o Google. Por que eu preciso fazer o SEO do meu site, né? Ainda continuando. Bom, qualquer pessoa novata, qualquer pessoa que esteja aprendendo a usar a internet, vai usar sempre o Google para fazer a pesquisa, né? Vai entrar no navegador, vai sempre pesquisar qualquer coisa na internet, vai sempre usar o Google, que o Google é um motor de busca, né? O mesmo também é verdade para você e eu, pelo menos para as pessoas que são mais experientes, sempre que vamos usar a internet, usamos sempre o Google, né? Então, é importante fazer esse novo SEO para que o Google ou qualquer outro, o Big, o Yahoo, seja capaz de encontrar o nosso site facilmente. Outro grande motivo está tornando um motor de busca único é que eles fornecem tráfego alvejado. Ou seja, tráfego, como eu tinha falado antes, ou seja, são tráfegos certeiros de pessoas que estão procurando comprar. Por exemplo, quando eu coloco lá no Google, talvez você já tenha mesmo feito esse tipo de busca lá. Onde comprar sapatos, como... Sei lá, agora me fugiu a cabeça de comprar sapato, ou como comprar qualquer coisa, como comprar um... onde... comprar curso, ou... a cura... como cuidar da pele, como cuidar da acne, ou seja, você sempre coloca lá no Google. E as pessoas que vão encontrar isso, quando você faz o SEO, são pessoas que estão, de fato, procurando esse conteúdo, com pessoas que estão... que não vão parar lá de parar. Por exemplo, é diferente quando você faz um anúncio no... no Facebook, que pega a gente lá de todo tipo, apesar mesmo com todas as ferramentas que o Facebook disponibiliza para que a gente possa direcionar esse nosso público-alvo, né, ainda vai pegar a gente que às vezes estão lá, as pessoas que estão no Facebook estão um pouco lá, interagindo com as pessoas, socializando lá na rede social, mas no Google, quando você coloca no Google, as pessoas estão buscando fazer esse conteúdo, então é mais fácil você chamar a atenção dessas pessoas e essas pessoas são mais fáceis de comprar de você. Os motores de busca irão direcionar tráfego por sua conta própria, é claro, né, vão direcionar tráfego desde que eles encontrem o seu site, mas, eles não farão isso corretamente se a gente não fizer o nosso SEO, se você não fizer o SEO do seu site corretamente, eles vão, ou seja, talvez eles vão direcionar mais tráfego para o seu concorrente do que para você, e você fica lá com o seu, escreve-se o conteúdo, passa meses, desafios escrevendo, e para praticamente ninguém, como eu mesmo falei no início, eu tinha uma média diária de 250 visitas, às vezes 300, mas isso, é muito pouco, né, para quem tem um blog, e mesmo hoje, já vai para mais de 1500 por dia, ainda assim, é muito pouco, né, ele precisa gerar mais, ainda assim, é pouco, ele já, ele me rende dinheiro já consistente, mas ainda é pouco, né, e a forma de a gente fazer isso, é melhorando o SEO, quando eu comecei a aplicar a SEO no meu site, ele drasticamente subiu as visitas, e num período de tempo relativamente pequeno. Então, as pesquisas, as pesquisas de, as consultas, né, de pesquisa dos usuários, são palavras-chave que eles diziam, o que são essas palavras-chave? Essas palavras-chave, por exemplo, são como comprar x coisa, ou seja, como acabar com acne, por exemplo, as pessoas que procuram lá, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro na internet, isso seria uma palavra-chave, uma frase-chave, né, então, essas pessoas, otimizando o nosso site para essas palavras, o Google vai, vai ser capaz de encontrar melhor e direcionar tráfego mais alvejado, mais, pessoas que estão, de fato, procurando aquele nosso conteúdo, o que isso se traduz em tráfego direcionado, tráfego alvejado, tráfego mais segmentado, e aumento do, mais disposição do nosso site, e aumento, né, da nossa lucratividade. Portanto, você não deve hesitar em investir no SEO, né, se quiser obter uma excelente taxa de retorno, em comparação com qualquer outra fonte, outra estratégia de marca, opção de marketing, você deve investir no SEO do seu, do seu site, né, isso você vai investir dinheiro ou o seu tempo, né, se você tiver, tiver dinheiro, não tiver tempo, você pode investir dinheiro para profissionais, mas é sempre bom que você deve, é sempre bom lembrar que você tem que saber um pouco de SEO. E se eu não fizer o SEO do meu site, né, se você não fizer o SEO, o que que acontece? Uma vez que o seu site estiver online, os motores de busca irão rastrear, rastrear, descobrir sobre o que é seu site, eles vão tentar entrar no seu site e vão saber do que se trata o seu conteúdo. Agora, se um usuário procura um tópico relacionado ao seu site, os mecanismos de pesquisa tendem a mostrar seu site em suas páginas de resultado, desde que eles encontrem esses resultados, como que eles vão encontrar? Através do SEO. Os motores de busca estão melhorando, né, continuamente, a tecnologia, o Google chama basicamente as aranhas do Google, os robôs, os robôs lá, os softwares do Google, né, que estão procurando cada dia, estão mais eficientes. mas, ainda assim, eles têm limitações, aí você precisa ajudar, né, então, é precisamente, né, nesse ponto que o SEO entra em ação. E o SEO ajuda os motores de busca a saber mais sobre a relevância de um site e alguns outros fatores que eles não podem fazer sozinhos, você tem que ajudar nisso. Quando você faz o SEO corretamente, você pode atrair milhares, né, de visitantes para o seu site. Antigamente, o SEO baseava, baseava-se justamente na questão das palavras-chave, né, as pessoas criavam um blog, um site e enchia ele com palavras-chave, né, como, por exemplo, se eu escrevia lá como ganhar dinheiro, aí a pessoa escrevia um texto lá de 300 palavras e colocava lá a metade dessas palavras era como ganhar dinheiro em casa, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro com blog, como ganhar dinheiro com isso, ou seja, superlotava, enchia o texto com essa palavra, então o Google como tinha baseado fortemente a sua fator de relevância nessas palavras-chave, ele pegava aquele conteúdo ali, nossa, esse conteúdo que tem 100 vezes a palavra-chave deve ser o melhor que tem aí, quando na verdade o conteúdo era chato, podia ser otimizado para ele, mas era chato para as pessoas que estavam procurando porque não tinha informação ali, somente uma super exposição. Eu posso fazer o SEO do meu site? Como é que a parte que a gente quer saber? Sem dúvida, você pode fazer o SEO do seu site, ele pode parecer um pouco complicado, falando de a olho nulo, pode parecer um tanto complicado, mas não tanto que você e eu não possam aprender. O básico é facilmente compreensível, pelo menos as coisas mais básicas, facilmente você consegue dominar. E a maneira de fazer isso é fazer uma grande diferença na sua lucratividade dos seus projetos e na visibilidade do seu site. E a internet, porém, está cheia de recursos gratuitos como e-books, artigos, vídeos e aí você tem um guia, eu escrevi um guia, um guia completo passo a passo de como você pode fazer o SEO você mesmo do seu site. uma coisa que é importante você ter em mente é que mesmo que você decida não fazer o SEO do seu site você mesmo e terceirizar isso para uma empresa ou para outra pessoa, você ainda assim precisa ter um certo conhecimento sobre pelo menos os conceitos mais básicos, os conceitos básicos de SEO. Porque você vai gastar, mesmo que você não faça, você vai gastar o seu dinheiro. A medida que você gasta o seu dinheiro você vai precisar você vai precisar saber se esse esse trabalho que está sendo feito é de fato um trabalho que está valendo a pena o seu dinheiro ou não. Você não quer ser enganado, então você precisa ter um certo conhecimento de SEO. Bom, isso nós vamos ficando por aqui, aqui embaixo na descrição vai ter o link para o meu guia completo que chama-se SEO dominado. Você pode acessar e lá você vai ter todas as estratégias de SEO atualizado e como você pode melhorar o seu site passo a passo para aparecer nas pesquisas do Google. Bom, por hoje é só. Fique na paz e até o próximo vídeo.